Fala galera do canal, diretamente aqui do Boteco da Gi, o boteco mais estourado do estado do Ceará Na mesa, a menina Gislane vs Bacurim da Vila Mimosa Jogo valendo 600 reais, quem faz 10 partida primeiro E o jogo tá de... o Ivan é o marcador, vai que tá Ivan o jogo placar? O placar tá de 8 a 4 8 a 4 é o placar pra menina Gislane Quem faz 10 primeiro, leva 600 reais pra casa, viu? Olha, eu partiria, senão o pessoal vai pensar que eu vou... Olha, só lembra... é... A menina Gislane tá dizendo que tem que falar o partido Porque ela recebeu 3 partidas na frente, 3 riscos na frente E eu só digo uma coisa pra vocês O dinheiro tá ali ouvindo a história, ó Após eu tô com medo do dinheiro voar O tamanho da pedra ali segurando a nota de 100, né? Lembrando que estamos neste sabadão Primeiro dia de outubro de 2022 Na véspera da grande eleição para presidente do Brasil, viu? E aproveitando a menina Gislane tá matando as pelotas Tá jogando em casa, se sentindo muito bem Vamos ver o que já vai aprontar nessa partida, viu? Olha só como é... Matou duas bolas Tem outra já bem armada ali A pessoa que veio pra finalização Mas foi feitando uma... Prego chamada ali no... No Bacurim Tá numa situação bem complicada nessa partida, viu? Foi tentar tirar a sinuca, não conseguiu A menina Gislane tirou uma bola com... Tirou uma bola Não entendi Não entendi, não entendi a jogada Mas... Tentou ir arrumando a bola ali Não conseguiu Deu furo para o Bacurim, viu? Só lembrando que a modalidade é 4x4 Bola fechada E... O jogo é quem sair Olha só onde segurou essa bola da Gislane ali O porco não ficava pifado na série Como fala aqui no estado do Ceará Armava o bozol, viu? Vamos ver o que vai aprontar ainda O Bacurim nessa partida Apreta a levar aquelas olhos Bacurim Só passa um cabelo Segou de bola também A Gislane Bacurim Tira uma bola com a mão E é daquele jeito Ou mata Ou morre, viu? Não tem para onde correr Se correr o bicho pega Se ficar Não conseguiu trancar a partida E até considerou A menina Gislane Faz seu nono ponto Está pifado na série 9x4 é o placar Só lembrando que Quem ganhar tem a saída, né? A Gislane levou 3 riscos na frente Já começou com 3 partidas Essa foi a vantagem Que o Bacurim Deu para a Gislane Digo mais A menina vai ficar Bem queimadinha No mercado Vai arrumar jogo Ainda com quem Agora só nos tornei E o Bacurim Não estou entendendo Se ele está Cozinhando um pouquinho O jogo Está querendo pegar Um jogo mais caro Estava ali Era assistindo A televisão Quando surgiu Esse jogo aqui Dizia para eu Vou gravar Porque é um jogo Interessante Já estamos na virada Do sábado para domingo Nessa véspera de eleição Se vocês estiverem vendo Esse vídeo aí depois Certamente já Já deve ter passado A eleição Já deve ter passado Os resultados Espero que Todos tenham votado Com consciência E que seja O presidente Que foi eleito Seja o melhor Para o país Quero agradecer Cada um Dos nossos patrocinadores AMD Fulhada Melhor joia Sem joia Do país Nosso amigo Fernando Datac O site chegou Menina Gislane Tirou uma bola E já pode Até ir para a trancada Vamos ver O que ele vai plantar Nessa partida Foi ali Só armando a bola Não que já É para a trancada Não que já é para a trancada Segou de bola Mas está bem armado Está bem favorável Para ele Esse jogo Porque está com duas bolas Bem armadas Ele não tira uma bola Com a mão Mas ainda está bem favorável Para o Bacurinha Não que já é para o Bacurinha Não que já é para o Bacurinha Tem todo um efeito Para deixar a bola mais armada Que ficou de sinuca Segou de bola Deixou a bola bem armadinha Agora Da obrigação Zilani Para a finalização Caso contrário Olhou ali A bola Passou a bola E até considerou Bacurinha faz Que o quinto ponto Placar de momento Nove a cinco Só lembrando Que a Bacurinha faz Dez partida primeiro Como eu estava falando Que era agradecer Cada um dos nossos patrocinadores A MD Fulhada Melhor joia Semi joia do país Nosso amigo Fernando da Taco 7 Melhor taco de sinuca Do Brasil Eloi o homem das máquinas Para panificação Os olhos Da eletrocentral E a nossa patrocinadora Master Major Esporte A maior e a melhor Do Brasil Melhor site de aposta De todo o Brasil Cotação super turbinada Da Major Esporte Se quiser fazer as suas apostas Em futebol É só fazer o seu cadastro É tudo via Pix Faz seu cadastro aí Faz seus jogos Ou na política Quem você quiser apostar Ganhou Ou recebeu de imediato Tudo via Pix Tanto para fazer Como para receber Está fixado Vai estar fixado aí No topo dos comentários O link da Major É só apertar aí No link Que está bem no topo aí E você mesmo Fazer o seu cadastro É tudo muito rápido Questão de dois minutos Está tudo pronto Para você fazer as suas apostas Você faz no conforto Você faz no conforto da sua casa Ou vai ter que fazer uma virada Muito espetacular E ficar bem queimadinho No mercado Não vai mais jogo Com ninguém Porque Ou então Do outro lado Meu amigo O pessoal Vamos tirar um sarro Um sarrozinho de vocês Perder para uma mulher Mas não está perdendo Mas não está perdendo Para qualquer um não Está falando Da menina Resulândia Vem aí Se destacando Bastante Nos grandes torneios Aqui no estado do Ceará De um lado Como de outro Bem cauteloso Armano a bola Se defendendo Não está perdendo Tranca a partida O Bacurim faz seu sexto ponto A única que está dando jogo A situação é o seguinte O Bacurim faz quatro partidas direto Então a Gislane já está pifada na série Pô, vai perder o dinheiro É um dos dois Tem que bater todas as quatro partidas Restante seguido A Gislane basta bater um único partido Que como está pifada já ganha a série Placar de aumento Nove a seis O Bacurim faz quatro partidas O Bacurim faz quatro partidas O Bacurim faz quatro partidas E aqui no estado do Ceará É bem quentinho Mas nesse horário Já fica aquele ventinho super agradável Olha só Matou duas bolas Foi matando a bola ali Matou a bola A bola pegou lá na bola do Bacurim Caiu também Ele ficou de sinuco Vamos ver o que ele Segou de bola Bacurim de Minas Gislane Não vai levar o dinheiro para casa Porque já está em casa Vai botar o dinheiro no bolso Dez e as seis Foi a série Só ver as notas ali Como é que está os reais aqui Olha o bichinho dormindo aqui Tudo junto Grande jogo aqui no Boteco da G Eu acho que o que ele está querendo É cozinhando para pegar mais caro Era mesmo que eu fosse empate Minas Gislane Vai falar alguma coisa Vai falar alguma coisa aqui Não, não Só agradecer aí Quem está na live Quem não for inscrito Se inscreva Compartilhe o vídeo E é isso aí galera Primeira vez Que eu estou no desafio Ganhei porque eu estava recebendo Três riscos de vontade Eu sei meu Bacurim Aí mandar um alô para os amigos Aí não tem tempo Agradecer também o Eliane Sobral Gislane É a primeira vez no desafio também Enfrentar logo ela E é isso Infelizmente não deu dessa vez Mas Vai ter próximo Vai ter próximo O jogo vai ter próximo Pois valeu galera Quem não for inscrito no canal Se inscreva Compartilhe aí com os amigos É um prazer sempre Estar fazendo vídeos aí para vocês Show de bola O canal que Grava os jogos Dos taco forte E leva até vocês Os jogos dos novos talentos também Um abraço Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau